São seis barracões abandonados na Vila Santana, em Campinas. O portão está arrombado e lá dentro muito mato, garrafa quebrada, restos de objetos pessoais. Segundo os vizinhos, o lugar está assim há pelo menos cinco anos. E a maior preocupação deles é que a falta de cuidado está contribuindo com a proliferação da dengue. O pessoal do setor quase todo mundo já deu, né? Inclusive meu sobrinho, eu tenho um filho especial que deu, as plaquedas ele ficou super baixa. Então a gente está preocupado que aconteça uma coisa pior, né? Tem medo do pessoal que fica aqui dentro, tem medo da dengue, porque a dengue agora está vindo com covid e está difícil. Tem minha criancinha também, meu menino de quatro anos, tem meus meninos, então a gente fica preocupado, né? E a gente percebe que as pessoas que vêm para cá usam o espaço também para consumir drogas. E prova disso é aqui uma latinha que foi encontrada por nossa equipe, está queimada. E além disso, o patrimônio está todo depredado. Eles arrancam o forro para tirar a fiação e vender. Então, a mesma forma aqui nesse cômodo, todo o forro foi arrancado e nem torneira tem mais aqui no lugar. Os padrões, o receptor de energia, enfim, tudo que dá para ser vendido já foi retirado daqui. Tem outros barracões aqui para baixo que foram incendiados. Até a estrutura física está sendo praticamente demolida por essas pessoas que estão ocupando esse espaço aqui durante a noite. E até as telhas, olha ali, eles estão mexendo. Até os padrões de energia dos seis barracões foram furtados. Antes que o lugar chegasse nessa situação, José Alves tentou negociar um aluguel com o irmão da dona, mas segundo ele não deu certo. Eu tentei alugar aqui para realugar, né? Aí ele disse que não tinha interesse. Aí ficou do jeito que está. E do jeito que está aqui, tudo abandonado, quebraram tudo, depredaram, arrancaram os fios, água, energia, não tem nada. Mas quando chove, esse problema da dengue aqui. Os vizinhos, tem muita gente que pegou dengue. Além de pedir pela saúde pública, os moradores da região também estão preocupados com a segurança. E por isso, pedem providências. Queria que alguém, o órgão público, seja quem for, tomasse conta de ver isso e como é que fica. Porque lá não pode ficar. Vocês já procuraram, né? Já tentaram uma resposta com a pessoa que cuida daqui? Sim, já. Já foi atrás. Ele só fala que vai vir aqui, só entra e olha e vai embora. E não resolve, né? Tem que ir tomar providência, mandar limpar o lote, fechar o portão com mais segurança, né? Para não entrar esses moradores de rua, porque é perigoso. Então, vamos lá.